Há algumas pessoas, agora, que não tiveram tido a ver como comentar. Hoje, no Cala de Todos os Anos de Defisão, é a primeira vez que tenho uma mesa. É uma mesa tão triste, tanto que é o ótimo. Ainda por cima, quando falamos de poesia, que muitas vezes é um género tão esquecido. E, portanto, para mim é uma honra poder partilhar esta mesa com tantos poetas e amigos da poesia. Não é assim, portanto, acho que realmente é uma mesa na qual tem dor ainda integrar. Queria, nesta recepção que estou a fazer, falar aqui um último momento de mesa. Que é o vereador ou autor da cultura, mas que, como quem priva mais de perto, ela sabe que está na licença de pacto. E, portanto, vou-lhe saber que também teria muito gosto, por uma outra oportunidade, de estar aqui a fazer. Este projeto é um projeto que eu confesso que vai-me ser apresentado hoje também pela primeira vez. Eu já tive a oportunidade de conversar com os cinco poetas, julgo que estou a contar bem, que integram neste projeto. Nós temos aqui neste momento quatro, há um que falta, que é o André, não é? Falta. Portanto, se eu não estou muito, eu espero não me enganar. Estamos lá na alvegaria. Temos aqui o senhor Alessio Caetano, o senhor Silva, o António Fepina. Temos aqui o Dr. Quintino, que profeceu a obra. E temos aqui o senhor Manuel Alves, que me sabe, é apresentar a PADIM, até porque esta obra, 60% da venda do livro, reverte a favor da PADIM. Relativamente à PADIM, é o senhor Manuel Alves, que está lá no presidente. Mas gostaria também, uma mão pessoal, para além de agradecer o fato de apresentar este livro aqui na biblioteca, realmente desta preocupação de que alia uma obra como é a poesia, neste caso, de ter-se aqui cinco pedras que se juntaram, para além do prazer de ler poesia, que é sempre, obviamente, o prazer, sobretudo, quando ela é bem escrita, como é este caso, de ter, portanto, subjacente um princípio de solidariedade, neste caso, com uma expressão como é a obra. Portanto, também gostou, os parabéns por isso. E como eu sei que não vieram ouvir a mim, mas vieram ouvir a poesia e a música que se vai passar aqui hoje, eu também não queria esquecer o nosso músico, o Luís Patrão, que vai dar-nos aqui um momento musical também no âmbito deste projeto, e agradeço também por colaborar a estar aqui presente. E, posto isto, vamos começar, então, por conhecer um bocadinho melhor este projeto, o orgânico, e vou passar a palavra ao Dr. Rintino, que profeceu esta obra, para explicar um bocadinho melhor o que é que consiste todo este projeto. Uma grande entusiasta destas coisas, e não foram, não foi nenhum destes senhores e senhoras que me falaram, foi o jovem de São João da Madara, que, visto isso, já apresentou aqui em tempos um livro consigo. Portanto, eu sou amigo, hoje sou amigo de todos, mas não foi assim quando comecei a fazer o prefácio. Quando comecei a fazer o prefácio, conheci apenas a Ana Algaria, e o António é pequena, e portanto a Alice, mais ou menos. Por isso, eu parti para o prefácio, apenas lembro da poesia que lá está, que se encontra lá. Portanto, queria cumprimentar a Dra. Adelaide, dizendo que é para mim um prazer enorme estar aqui. Queria também cumprimentar o Sr. Manuel Lopes, como presidente da APA-DIM, porque é a entidade ou a instituição. Porque o livro contém poemas de cinco excelentes poetas, com provas dadas. Mas à medida que foi entrando na obra que aqui nos traz, com o belíssimo título orgânico, e uma capa criativa que lhes faz, Jus, penso que por uma jovem que também está cá presente, não vou apresentar este livro como escrevi em seu prefácio. Este livro é para mim um mosaico de muitas cores, digo no prefácio, que os cinco autores pintaram entre pungentes criptos de amor e uma teimosa febre de solidariedade. E pretendo mesmo ter-me em duas destas palavras, no amor e na solidariedade. Entre o desencanto que percorre a alguns poemas e o inconformismo que vá o livro, de princípio ao fim, é sobretudo de amor que os poetas falam. Não de um amor egoísta, piegas ou individualista, mas de um amor aos outros e à humanidade. Também é verdade que nos falam da desumanidade de alguns dos dias que vivemos. Mas essa é, inevitavelmente, a outra face da mesma maneira. E é por isso que, no muito que todos os poetas aqui reclamam, tudo acabaria por se resolver se o lugar que reclamam fosse um pouco mais que tão pouco. Em alguns poemas deste livro, fica-se com a sensação que a poesia chega sempre tarde demais. Mas isso é a consequência de se sentir o amor de forma intrínseca e avassaladora. No amor ao povo, que geme abandonado e sem horizonte, nas fronteiras da história. Sem esquecer as crianças, afinal, aquelas, a quem está redada, a possibilidade de o serem. Este livro questiona-nos ainda acerca da vida que levamos e dos desafios que, por comodismo, não aceitamos enfrentar. Existem poemas que desafiam as convenções que tomamos como certas, colocando-nos nos limites das nossas falsas certezas. E a conclusão a que chegou foi esta. Todos buscamos uma causa que seja maior do que nós. E chamou-o, lealdade a esta dedicação a uma causa maior, considerando-a nos antípodas do individualismo. Caras amigas e amigos, adquiram e leiam este livro com atenção. E talvez encontrem nele a oportunidade de se dedicar a uma causa maior, no caso de ainda não o terem encontrado. Aplausos. 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 Aplausos.